Bom dia amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do IAG. Nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, aqui é o sítio, é a sede do IAG. Meu nome é Link, eu sou engenheiro ambiental e também faço parte do grupo de obreiros do IAG. Nós estamos aqui iniciando uma série de vídeos que iremos tratar de assuntos relacionados ao meio ambiente. Iremos criar uma playlist com o título Natureza Viva. E dentro dessa playlist nós estaremos tratando de vários temas. Você pode nos mandar também temas sugestivos para que nós possamos estar abordando a respeito desses materiais. E também, se você não é inscrito do nosso canal, se inscreva aí embaixo, ative o sininho para receber sempre as nossas atualizações. O nosso primeiro tema que nós iremos falar aqui é um tema a respeito de recuperação de nascentes. Mas não adianta eu simplesmente chegar aqui para você e te ensinar um método de recuperar uma nascente sem que você entenda os processos, sem que você entenda que você crie na sua mente um desejo pela recuperação de uma nascente. Qual o objetivo de se recuperar uma nascente? Qual a importância desse recurso que Deus deixou disponível para nós, que é a água? E é disso que nós iremos falar nesse primeiro vídeo. O tema é, de onde vem a água? Você já parou para pensar de onde vem essa água que cai do céu? Essa água que às vezes você abre a sua torneira ou liga o seu chuveiro e ela sempre está lá? Você já parou para pensar de onde ela vem? Principalmente se você mora na cidade, é muito fácil. Você abre a sua torneira, você liga o seu registro e a água sempre está lá. Mas por onde ela passou até que ela chegasse à sua casa? Quais são os meios para que isso ocorra? E para nós que estamos no campo, nós temos um vislumbre um pouco maior. Nós podemos ver a água correndo nos rios, nos lagos, nas nascentes. E é isso que nós queremos entender aqui. Você pode acompanhar comigo, nesse quadro que vai aparecer aí na tela para vocês. Aqui nós entendemos como que a água funciona. No planeta todo nós temos a água distribuída em 97% nos oceanos. 97% de toda a água é água salgada. Apenas 3% desse recurso que nós temos que é a água doce que pode ser utilizada para consumo humano. E desses 3%, ele é subdividido em três partes. A primeira parte, a maior parte, 77% que está congelada. Você encontra lá na Antártida, nas calotas polares. Ela está no seu formato sólido. E 22% encontra-se no lençol freático, encontra-se em água subterrânea. E apenas 1% é o que nós conseguimos ver, que formam os lagos, os rios, os riachos, as fontes das águas, as nascentes que nós encontramos por aí. Mas o maior problema que temos é que desses 3%, apenas disponíveis para nós, A maior parte dele, ou uma boa parte, ela está contaminada. Seja por poluição, seja por derramamento de esgoto, ou lançamento de lixo. Não importa o que seja, mas ela está de uma maneira que nós não conseguimos consumir. Nem nós e nem mesmo os animais. Agora, a nossa pergunta ainda continua. De onde vem a água? Você pode ver no nosso quadro que a água sofre um ciclo. Esse ciclo, se nós começarmos acompanhando aqui pela foto, no seu lado direito, a água está lá no mar. Então, ocorre o que nós chamamos de evaporação. O calor do sol faz com que a água suba em vapor até o céu e comece, então, a formar as nuvens. Ocorre, então, o que nós chamamos de condensação. A água passa do seu estado gasoso para o seu estado líquido. E quando isso ocorre, então, vem o que nós chamamos de precipitação, ou a chuva. A chuva, a água, ela se transforma de volta no seu estado líquido, então, ela cai na terra, e aí ela escoa, e aí, então, ela irá infiltrar no solo e descerá para os nossos lençóis freáticos, formando as águas subterrâneas. Ou a água também pode cair no seu estado sólido, que, no caso, é o que nós chamamos de granizo, chuva de granizo. Quando a chuva cai, ela não só infiltra no solo, como também ela pode escoar diretamente para os nossos lagos, para o mar, para os rios, e nós iremos ver mais adiante que as nossas fontes das águas, as nossas nascentes, elas são formadas pelas águas subterrâneas, por essa água que infiltra dentro do solo. Mas há uma palavrinha também no meio da nossa foto aqui, chamada evapotranspiração. O que é a evapotranspiração? A transpiração, ela ocorre pelos nossos poros. É o calor que faz com que nós soemos, com que nós transpiremos a água que está dentro do nosso organismo. Então, os animais, eles passam pela transpiração. Essa transpiração, ela também sobe no estado gasoso, a água sobe no estado gasoso também para as nuvens. E a evaporação, que é das plantas, dos rios, dos lagos, dos mares, que essa água vai subir no estado gasoso até formar as nuvens. A junção, a soma da evaporação com a transpiração, forma essa palavrinha aí chamada evapotranspiração. Mas a nossa pergunta ainda continua, de onde vem a água? Nós falamos a respeito do ciclo da água, falamos onde ela está distribuída, quais são as suas parcelas, mas a pergunta ainda está, de onde vem a água? Nós ainda não respondemos essa pergunta. Há um texto na Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, que fala bem assim, no verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, tudo isso que nós podemos ver na natureza, todas as plantas, todos os rios, todos os lagos, o mar, tudo o que nós vemos veio das mãos de um Criador. A partir daí, nós já sabemos a importância desse recurso. E como não cuidar desse bem natural que o nosso próprio Criador nos deu. Então, eu convido você a continuar vendo essa série conosco, para que nós aprendamos cada vez mais a importância desse recurso natural, e que nós tenhamos a consciência e venhamos a buscar o aprimoramento de todo o conhecimento que podemos obter para cuidar do maior bem que Deus nos deu, que é a natureza. E como não cuidar do maior do maior, o maior do maior do maior... E como não cuidar do maior, A partir daí, nós vamos pensar no futuro. Obrigado.